Olá, sejam todos bem-vindos ao décimo primeiro dia do Detox Emocional, e hoje o tema é insegurança. Deixa eu colocar aqui, fixar o tema. Ok. Vamos fixar o tema, fixar o comentário. Ok. Ok. Sejam então mais uma vez bem-vindos ao décimo primeiro dia do Detox Emocional, onde nós vamos falar sobre a insegurança, as feridas que ficam abertas por conta da insegurança. Mas para falarmos sobre a insegurança, é preciso primeiro entender um pouco sobre segurança. Como que eu me sinto seguro, segura? Qual é o lar, qual é o local, qual é o momento onde eu tenho essa sensação muito forte na minha vida? Então, a segurança, ela nasce de um ambiente seguro. Ela nasce de um espaço seguro, onde eu me sinta acolhida, seja bem-vinda, Ivanete, seja bem-vinda. Então, a segurança, ela nasce desse espaço, né? Desse espaço, desse lar, desse ambiente seguro. E aonde que é o primeiro ambiente de segurança que nós vivemos? Na família, né? Então, é construída a segurança, a percepção, a sensação de segurança dentro da família. Então, se nesse lar, onde eu cresço, tem um ambiente seguro, estável, onde tem harmonia, diálogo, onde eu me sinto protegida, onde eu posso me expressar, eu sou aceita, onde eu percebo que os adultos sabem lidar com adversidades que valorizam as emoções e os sentimentos. Opa, então, a criança ali está num ambiente seguro, a criança está ali num terreno fértil, onde ela sabe que ela pode dar os passos a seguir, que está tudo certo, que está tudo bem, tá? É ali que nós construímos as primeiras percepções, a primeira identificação do que é segurança. É ali que nós acessamos essa ideia, né? Esse projeto de vida. Eu anotei aqui algumas coisas que são tópicos, né? Porque essa dinâmica da segurança, ela é bem vasta, a da insegurança também, tá? Ela é bem ampla. Então, a gente, de uma forma ampliada, às vezes muito extensa, fica mais difícil de entender. Então, eu sintetizei os principais tópicos aqui que a gente vai falar sobre segurança. Eu me sinto inseguro, ok? Tenho problemas com a insegurança. De onde vem essa insegurança? Mas antes, antes de falarmos da insegurança, é preciso primeiro entender o que é segurança, como uma pessoa cresce e se sente mais segura na vida, né? Então, por isso que eu estou abordando essa parte aqui agora, sobre o primeiro ambiente, a primeira percepção que nós temos de segurança na vida. E essa primeira percepção, essa primeira sensação é no ambiente familiar onde nós crescemos. É a nossa base primária. É dali que vem tudo, tá? Então, se estou num ambiente onde me sinto protegida, onde sou validada, onde sou aceita, sejam bem-vindas a todas. É Mônica, Áurea, seja bem-vinda. Quem mais? A Bete, seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos. Boa noite. Então, falando sobre a segurança, isso é um ambiente seguro, né? A criança está ali construindo a identificação, a identidade, a percepção dela de mundo. Se ela está dentro de um ambiente seguro, aonde que é o primeiro ambiente que é a referência dela para o mundo? Na família, né? Na família. Ali é a primeira referência dela. Estando num ambiente seguro, está tudo certo. Estou num terreno fértil, posso dar os passos com segurança, que sei que a minha vida não corre risco. Porque a criança, ela não entende, mas ela sente. Ela sente, ela capta muito a parte energética, tá? Então, sempre lembrando disso. A criança, então, ela precisa, ela tem uma necessidade de confiar nos adultos que a cercam. Ela precisa, a base da confiança dela está atrelada em estou num ambiente seguro, então posso confiar. Jorge, seja bem-vindo. Débora, seja bem-vinda. Então, falando sobre essa parte da criança se sentir segura, parte daí, tá? Preciso confiar que estou em um ambiente seguro. Então, ela observa, a criança como boa observadora, ela vai observar a dinâmica dos pais, ela vai observar a forma como eles lidam com adversidades, a forma como eles lidam com instabilidades, às vezes instabilidade financeira, às vezes problemas de saúde. A criança é uma boa observadora nesse sentido. Então, ela cresce observando tudo isso. Se ela está crescendo num ambiente razoavelmente equilibrado, estável, ela percebe que ali ela pode confiar. Opa, posso confiar, me sinto segura, me sinto acolhida. Principalmente quando ela tem essa percepção, essa identificação com a aceitação. Me sinto aceita, me sinto querida, sou validada, aumenta muito mais os índices de segurança. Agora, o que acontece quando isso não é bem do jeito que a gente gostaria que fosse? Por exemplo, ela cresce num lar instável, ouvindo muitas brigas, ouvindo discórdias, desacordos, desunião. Então, ali ela cresce também percebendo que existe uma dificuldade muito grande de lidarem com as adversidades. Com frequência, houve gritos e reatividades. Opa, ela já começa a não se sentir em ambiente seguro, terreno fértil. É aquela coisa que ela, uma percepção, uma sensação que ela tem. Ok, estou percebendo que minha vida não está segura. Eu estou em risco. Porque hoje a família, o casal, está discutindo, estão brigando, meus pais estão brigando. Amanhã minha mãe fica triste. No outro dia, de repente, eu não vejo mais meu pai. E há muita instabilidade de relacionamento. Não há um acordo entre... Quando tem esses problemas no casal ou da família mesmo que precisam resolver, ela não consegue perceber ali que há uma segurança em termos de maturidade para lidar com as adversidades. E pelo contrário, né? Essas, às vezes, acontecem, inclusive, gente, eu já percebi de acontecer, inclusive, disputa entre irmãos. Porque daí os irmãos, eles se têm dois, três irmãos ali, acompanhando toda essa dinâmica desfuncional, um pouco instável, da família, dos pais. Então, os irmãos, eles ficam um pouco de lado, né? Ficam um pouco largados. E quando, às vezes, há alguma retomada de puxar de novo, entrar de novo numa dinâmica um pouco mais saudável, há uma competição, há uma disputa. Não sei se vocês já ouviram falar, às vezes, assim, a gente, por conta de justamente os pais, às vezes, estarem emaranhados nos problemas deles. Estarem perdidos ali com questões que eles não estão sabendo lidar. E tem muitos, assim, que têm bastante dificuldade em lidar com essa parte paternal, maternal, tá? Então, a gente sabe que, às vezes, colocam um irmão contra o outro, por conta de uma disputa. Ah, seu irmão foi, tirou uma nota mais alta na escola. Ah, o seu irmão sabe fazer as coisas melhor. Olha só como ele é disposto, ele é proativo, ele ajuda. Ah, o seu irmão fez isso. Ah, o seu irmão fez aquilo. Isso, quando acontece numa família, ainda quando já tem uma estabilidade, quando tem ainda um ambiente um pouco inseguro, disfuncional, a criança se sente ainda mais insegura. Então, ela sabe que ela tá ali com pessoas que, talvez, não possam protegê-la. com pessoas que, talvez, fiquem muito pesado pra ela e, muitas vezes, acende um alerta de, acho que eu falei em algumas das lives, né, por conta de uma instabilidade muito grande e precisar crescer antes da hora, precisar adultecer. Então, a criança, por uma defesa, ela acaba fazendo isso. E daí, então, logo, o que que acontece? Crescemos e passamos a desenvolver estratégias, recursos, mecanismos pra nos proteger. Já que viemos, já desde a infância, com esse sentimento, essa sensação de que não estamos seguros, que não estamos tranquilos, que corremos perigo a qualquer momento, a qualquer instante. Então, quando vamos desenvolver estratégias, mecanismos, recursos de proteção pra podermos viver, de alguma forma, razoavelmente equilibrada, uma das estratégias que a pessoa desenvolve é uma necessidade muito grande de controle. Tá? Então, vamos passar pro seguinte ponto. Eu desenvolvo uma necessidade de controle. Quando as coisas não acontecem como eu gostaria, quando acontece algum tropeço, algum problema, quando, de repente, em algum momento da minha vida as coisas ficam instáveis, ficam um pouco conturbadas, eu aumento a necessidade de controle. Então, eu, ao aumentar a necessidade de controle, também vem em mim mais insegurança. E isso é um ciclo que não tem fim, tá? Vai indo. Quanto mais a diversidade, quanto mais problemas, mais necessidade de controle. Como tudo isso é inconsciente e sistêmico, a pessoa não percebe. Então, chega um determinado momento que a pessoa entra em crise, entra num alerta, assim, muito grande, onde a memória de dor dela da infância, lá da criança, é acionada. Ela entra numa reivindicação, numa tristeza, ela entra numa dor, como se a ferida tivesse aberto. Então, a dor, de repente, da pessoa está ali num momento de instabilidade, de insegurança, e ainda as coisas não acontecendo como ela está. E, de repente, ela toma consciência que, mesmo eu aumentando o meu controle, as coisas não acontecem do jeito que eu gostaria, então, fica tudo muito difícil, tá? Então, ela cessa a dor lá da infância, da época em que ela estava construindo, tá? construindo a percepção do que é segurança para a vida dela. E que, de repente, não foi possível, não aconteceu do jeito que ela podia, que ela gostaria, que ela queria, que ela merecia, que foi lá na infância. Então, o que acontece? Essa conexão do adulto vai parar lá na infância, por conta dessa instabilidade, desse momento inseguro que ela viveu. E eu contando tudo isso, falando tudo isso, para dizer que, resumidamente, a nossa insegurança, ela vem, ela é sistêmica também, e ela vem do sistema familiar. Porque se foi, se nasceu lá, se a nossa primeira referência de ambiente, a nossa primeira experiência e referência de o que é seguro e o que é inseguro para mim, veio do sistema familiar, e isso vai acompanhar a minha vida, vai acompanhar a minha trajetória ao longo do tempo. Então, quando eu entro em crise, quando eu entro numa dificuldade, quando eu entro numa necessidade não atendida, é essa dor que eu acesso, a dor lá atrás da criança, tá? Acessa essa dor lá atrás da criança. Claro que essa insegurança, ela cresceu, possivelmente, ela ocasionou outras experiências, ela ocasionou outras percepções. A pessoa já pode ter melhorado em muito, em muitas coisas, já pode ter olhado para isso com mais amor, mas mesmo assim, na melhor das situações, às vezes esses gatilhos, eles são acionados quando estamos num momento da vida, um momento de, às vezes, um momento instável, eu ia dizer turbilhões, né? Turbilhões de emoções, a gente acessa lá essa memória da infância, porque são sensações, sentimentos que foram construídos no sistema familiar. E é um campo de energia grande, que cresce, que aumenta, e que vem parar na nossa vida adulta aqui. Então, tendo essa consciência, o que a gente precisa fazer é olhar, cuidar, acolher a nossa criança interior, tá? Sempre isso. Agora, aí, muitas vezes, algumas pessoas vão desenvolver a insegurança numa área ou noutra da vida de uma forma um pouco mais delicada. Algumas pessoas desenvolvem a insegurança maior nos relacionamentos. Outras desenvolvem insegurança maior quando as questões são profissionais. outras desenvolvem inseguranças maiores quando a parte é alguma coisa relacionada até à saúde, tá? Cada um vai ter um impacto maior ou menor em alguma área da vida, tá? Cada um vai ser assim. É bom entender também outro fator que eu quero deixar, assim, bem claro, que a nossa segurança também, ela tá muito relacionada com o nosso relacionamento atual com a mãe. Não só atual, melhor dizendo. Nosso relacionamento desde sempre com a mãe, tá? Por quê? Porque é ela que nos nutriu a vida toda até o nascimento, né? Ela nos nutriu desde a gestação até o nascimento, os primeiros anos de vida, ali, enquanto nós éramos totalmente dependentes. Então, o contato maior e essa nutrição vem muito mais da parte maternal. É a mãe que nos dá vida e é ela que nos cuida por um bom tempo. Então, essa insegurança também está relacionada na forma como eu enxergo e eu me relaciono com a minha mãe, tá? É muito... Ela pode se potencializar a partir desse viés. Ou seja, se com tudo que vivemos, se com todas as experiências que tivemos, não conseguimos ter um relacionamento minimamente estável e equilibrado com a nossa mãe por conta de ou ela não estar disponível afetivamente, ou ela transmitir realmente insegurança, às vezes, na forma dela se comportar, nas dinâmicas que ela tem. Então, muitas vezes, o filho se afasta, ou o filho ou a filha se afasta, pega uma certa distância até para não se prejudicar muito em algumas áreas da vida, né? Então, isso pode impactar ainda mais em momentos de insegurança, em sensações, de repente, numa experiência, numa época ou outra da vida que precisaria estar mais equilibrados, fortalecidos, e, de repente, vem essa insegurança e a pessoa não sabe de onde. Pode estar, não vou dizer que está, mas pode estar. Pode fazer sentido. E como que a gente sabe se faz sentido? Olhe para o seu relacionamento hoje que você tem desde sempre com a sua mãe. Isso pode ter um impacto, sim, tá, gente? E outro aspecto que eu quero mostrar, outra dinâmica que eu quero apontar aqui, que são várias, tá? Eu resumo, sintetizo, trago aqui as principais, isso até porque a gente tem um limite de tempo, né? E eu não gosto de fazer muitas explanações muito longas, porque eu sei que fica mais difícil de, às vezes, tomar como algum aprendizado, como lição, às vezes, algo que, às vezes, é bem sério e bem complexo, tá? Então, é melhor cortar em pedaços as informações e trazer aos poucos. Eu prefiro assim, né? Então, o outro lado é o seguinte, a percepção. que nós filhos temos em relação à união de nossos pais, tá? Isso também influencia. São vários fatores, puderam ver que são vários fatores? São várias coisinhas, é uma pitadinha aqui, uma pitadinha ali, é uma receita. Então, tem um pouquinho de cada. A gente vai ali tentando ver qual delas pode estar nos afetando mais, tá? e a forma como a gente enxerga, enxergou a vida toda e ainda enxerga a dinâmica dessa união dos nossos pais. A forma como nós nos posicionamos diante disso, em decorrência das vezes estarmos numa... num lar que não foi muito estável, que foi mais instável, tá? Então, isso também influencia, porque onde a gente cresce ouvindo, vendo, presenciando muitos desacordos, muitas brigas, reatividades, disputas, a gente naturalmente não vai sentir que ali é um terreno fértil, né? Então, porque ali nós estamos crianças precisando de apoio, de reconhecimento, de aceitação, de sermos preparados para a vida e de repente eles estão lá emaranhados nas dinâmicas deles por problemas pessoais deles, questões que eles não resolveram com a família de origem deles e tá tudo certo, gente, tá tudo certo. É assim mesmo, tá? Na maioria dos casos é assim mesmo, não julgamos, não nos cabe julgamento, até porque o julgamento e a crítica, como o Bert Hellinger mesmo diz, faz com que nós ficamos, além de nós ficarmos presos ao problema, nós também não assumimos a responsabilidade da mudança. Então, não nos cabe julgamento e nem crítica por muito mais coisas, não só por isso, mas os principais motivos são esses, né? A vida é deles e hoje, como adultos, ficarmos presos a reivindicações e a críticas, julgamentos, só nos faz nos prendermos ao problema e não buscarmos resolver, não buscarmos a responsabilidade que nos cabe que é a mudança que queremos, né? Então, não é nem um pouco positivo. Reivindicação vem da criança. A gente vê, às vezes, muitos adultos que ficam ali presos na reivindicação, tá? Aí, entra em ação, sai o adulto e entra a criança em ação. E daí, a criança não assume responsabilidades. A criança quer deixar tudo como está e ficar sempre reivindicando e pedindo alguma coisa que faltou, né? E como adultos, isso não nos cabe, tá? Então, esse fator aí de ver qual é a visão que eu tenho da minha mãe como mulher, qual a visão que eu tenho do meu pai como homem, qual a visão que eu tenho dessa relação como união, tá? Qual a visão e a dinâmica que eu cresci vendo tudo isso vai influenciando e nos forma e forma a base que nós temos para nos sentirmos mais seguros ou menos seguros. Às vezes, até com crises de insegurança, que até às vezes fica difícil administrar algumas coisas. Fazer escolhas é uma delas, termos decisões, tomarmos decisões importantes, às vezes, a nível profissional é outra delas, tá? Nos posicionarmos diante de um relacionamento é outra delas. Então, isso tudo a gente precisa olhar com amor um item por item, tá? Um por um. Item por item. De todos esses itens que eu citei, olhar de um por um e ver o qual está pegando mais. Às vezes, até, quando eu faço atendimentos terapêuticos, eu até peço para a pessoa, às vezes, dar uma nota de 0 a 10 o quanto aquele problema está incomodando na vida. Então, eu diria assim, pegue todos esses itens que eu falei aqui, escreva numa folha e dê uma nota do lado. Quanto eu me vejo, qual é a minha visão, como eu enxergo a imagem da minha mãe como mulher. De 0 a 10, sendo 10 muito ruim, né? E quanto menor, não tão ruim. e assim você faz qual a imagem que eu vejo, que eu enxergo, que eu sinto do meu pai como homem. A mesma coisa da união dos dois. E depois, o lar como um todo. Depois, a criança que há em mim. O quanto ela se sentiu ferida com tudo isso. Vai dando uma nota e vê o que mais está causando impacto. Aí depois, não esquece de colocar na lista também aquela questão de irmãos. Muitas vezes, irmãos que vivem, viveram, cresceram, sendo estimulados, incentivados a viverem disputa um com o outro por conta das críticas que receberam, por conta, às vezes, de realmente os pais dizer, ó, a nota do seu irmão foi mais alta que a sua, é sinal que ele é mais inteligente que você, ó, o seu irmão, ele faz as coisas melhor que você. Alguma comparação, né? Que, infelizmente, acontece às vezes, tá? Infelizmente, acontece, eu tenho certeza que a maioria dos pais não tem consciência disso, o quanto isso impacta. Então, depois lá na vida adulta, fica aquela mensagem lá, né? De que, de repente, eu não sou tão querida assim, não sou tão merecedora assim, não sou tão importante assim, que realmente eu sou uma pessoa que não tenho competência, que não tenho talento, eu realmente sou uma pessoa que não dou conta disso, ou não dou conta daquilo, sabe? então isso gera ainda mais insegurança, tá? Não vai ser só por conta disso, mas vai colocando num papel todas essas coisas e coloque uma nota do lado, você vai conseguir pontuar aonde tá, digamos assim, o seu ponto mais sensível em relação à insegurança, tá? É uma dica que eu deixo aqui de coração pra ajudar, porque eu sei que a insegurança, dependendo da época, dependendo dos motivos e dependendo de como nós estamos lidando, ela é um grande desafio e ela abala bastante, tá? Abala bastante e a primeira coisa é quando a pessoa sente muita insegurança, ela é tomada por um medo muito grande, o medo é o grande pano de fundo, né? E esse medo às vezes não tem nenhum nome, a pessoa não consegue nem nomear do que que é esse medo, ela se perde e daí o que que acontece em seguida, normalmente a pessoa acaba tendo reatividades, acaba sendo até agressiva, acaba sendo às vezes até possivelmente, tá? Em alguns casos ela pode até repetir algumas dinâmicas que ela cresceu vendo em casa dos seus pais, tá? Então, é uma atenção, peço uma atençãozinha bem especial, viu? Quem sentiu que mexeu com alguma coisa, que realmente olhar para essas questões aí que podem estar relacionadas com a insegurança de cada um, quem sentiu que mexeu, que tocou, que foi para aquela pessoa, acho que foi para mim, olhe com amor para isso, tá? Olhe com amor, tenha compaixão de si mesmo, de si mesma, procure ser sua melhor amiga, seu melhor amigo, eu sei que às vezes é difícil, né? Procure também cuidar com essa necessidade de controle, né? Essa cobrança, às vezes, excessiva, cobrança de que, às vezes, essa cobrança não é nem de agora, tá? É alguma memória, alguma mensagem que ficou gravada na mente lá atrás da infância, quando nós éramos cobrados por alguma coisa que não conseguimos atender à expectativa, nos frustramos e crescemos com essa mesma sensação conosco mesmo. Então, nós passamos a nos cobrar e, pelo contrário, além de nos cobrar também nos punir quando não conseguimos atender à expectativa necessária, que a gente acha que é necessário, né? É uma percepção. E vocês conseguem entender aqui que tudo isso é sistêmico? Por que é sistêmico? Porque veio do sistema familiar, tá? É sistêmico, esse é o grande gatilho. Uma insegurança não começa com 20 anos, com 30, tá? A insegurança, ela cresce de acordo com o nosso momento em que nós estamos nos formando, formando a nossa psique, formando as emoções, formando nossa abordagem comportamental, né? Então, é lá na infância. As coisas começam lá atrás, tá? Então, eu quis deixar essa reflexão aqui hoje, essa explanação, em grau menor ou maior, muitos de nós, talvez a grande maioria, já passou e passa, às vezes, ainda, instabilidades por conta da insegurança, por conta de experiências difíceis, experiências delicadas, às vezes, que passaram na vida e que hoje se sentem afrontados, se sentem testados, colocados contra a parede, tá? Então, é, olhe pra isso com amor, é, veja onde você pode melhorar, onde pode buscar apoio pra si mesmo, tá? É, muitas vezes, essa insegurança, ela pode dar origem a uma ansiedade, tá? E recomendo sempre pra essas horas, nesses momentos, buscar algumas práticas que ajudem a desconectar um pouco daquela consumição que a pessoa fica quando ela começa a se cobrar demais, ou então, às vezes, até, sem perceber inconscientemente, até se punir, tá? Adotar práticas como a meditação, adotar práticas mais lúdicas, é, ouvir uma boa música de vez em quando já ajuda, viu? Uma música que, de acordo com cada um, cada um tem um gosto, né? Que faça, que preencha seu coração. a música, ela tem uma vibração, né? Uma frequência energética muito alta. Ela nos tira do estado atual que a gente se encontra, às vezes, numa insegurança, dando origem a uma ansiedade, e nos coloca num outro patamar, né? Então, ela ajuda nesses momentos, às vezes, que a gente tá quase entrando numa crise, né? E, às vezes, a insegurança também entristece, deixa a pessoa triste. porque ela quer lidar com as coisas de uma forma mais equilibrada, mas não consegue. Tá difícil? Ela não consegue se ajudar, tá? E isso vai causando uma consumição ao longo do tempo, tá bom? Gente, hoje a live é um pouco mais curtinha que ontem, tá? Eu passei os últimos três dias dando curso, o curso A Jornada da EFT, né? A Jornada da formação da EFT, foram três dias de curso, terminamos agora há pouco o curso, e então, não quero me estender muito, até porque, justamente, já começa a bater um cansaço, sabe? Um cansaço gostoso, prazeroso, mas a gente precisa se abrir pra esse descanso, precisa se permitir ter esse descanso, mas eu não vou interromper o ciclo dos 21 dias, nem um dia, tá? Sempre vou vir aqui no horário combinado, nem que eu faça uma live um pouco mais curta, mas não vou deixar de fazer, é um comprometimento e uma, inclusive, um campo energético de luz, de consciência que eu tô espalhando, que eu tô nessa troca, então, é um, um, algo que não, não pode ser interrompido, então, um pouquinho mais curta, e só vou abrir agora pra alguém, se alguém quiser perguntar alguma coisa, se ninguém tem nenhuma pergunta, vou também perguntar se, eu vou dar a oportunidade hoje de se alguém quer fazer que eu chame, né, daí é só pedir aqui, eu quero, eu clico no nome, chamo, e daí eu vou dividir a tela pra fazer um atendimento individual, e daí nós vamos trabalhar alguma questão de insegurança, né, é uma terapia breve, só pra você ter ideia de mais ou menos como eu trabalho, ou pra você ter um benefício um pouco mais direcionado, mas eu sei também que nem todos se sentem à vontade de ser chamado ao vivo, então, daí nesses casos aqui eu faço, então, uma rodada breve, genérica, que possa ajudar na insegurança de várias pessoas que vão chegar aqui, as que vocês que estão aqui agora comigo, e as que vão chegar, e que vão ver esse exercício da IFT sobre insegurança, ok? Alguém quer ser chamada, chamado? Alguém quer se prontificar? Não? Não, 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 né? Tô percebendo que não, senti isso, sabia? Senti que tá todo mundo quietinho, todos quietinhos, então, vamos lá, gostaram das reflexões, né? A Beth, gratidão, Beth, a Bel Chaves também, gratidão, gostou das reflexões, é isso aí, é porque a gente às vezes procura entender da onde vem a insegurança, né? E a gente às vezes fica focando e buscando uma resposta, e às vezes não são, não é só uma resposta, são muito mais coisas que precisam ser olhadas, tá? São várias respostas, existem várias dinâmicas voltadas pra insegurança, então, eu trouxe aqui as mais comuns, as mais importantes, aquelas que eu poderia dar uma abordagem mais pontual, tá? Então, vamos lá, gente, vamos fazer uma rodada, um exercício da EFT pra ajudar nessa sensação, nesse sentimento de insegurança, o que esse sentimento faz, traz pras nossas vidas, tá? O quanto ele atrapalha, o quanto, de repente, pode ser um dificultador na realização de sonhos, objetivos, de alcançar metas, e muitas coisas que nós sentimos e sabemos que merecemos, mas às vezes inconscientemente nos sabotamos, tá? Há às vezes muitas autossabotagens, que é o que eu falei da autopunição, a autossabotagem é uma autopunição, às vezes é inconsciente, a pessoa não percebe e perde oportunidades em várias coisas, tá? Por conta de insegurança, o que a insegurança faz com a pessoa. Então, vamos lá, a ideia é trabalhar essa dificuldade pra liberar, pra limpar um pouco o peso emocional que isso traz pra vida da gente, tá? É, sempre, aos poucos, a gente vai trabalhando, é bom depois vir aqui no vídeo fazer novamente o exercício, fazer sempre que puder, porque não é de uma hora pra outra, tá? É um processo, um processo. Ok, então, vou pedir, então, pra quem vai fazer o exercício, ficar sentado confortavelmente, de preferência com os pés tocando o chão, se tiver deitado numa cama, é só estique os pés, procura e deixar essa parte aqui assim do tronco reta, sabe? Que é pra respiração correr mais solta, porque se nós ficamos com o corpo muito encolhido, a respiração fica curtinha, e daí a gente parece que não consegue nem processar os sentimentos, daí às vezes não tem o resultado que precisa, tá? Então, vamos lá, pensando nessa insegurança, no quanto essa insegurança perturba, no quanto essa insegurança atrapalha, rouba sonhos, não permite que realize objetivos, procurem observar em momentos de insegurança, se puderem pensar no último dia, último evento que essa insegurança chegou, que bateu essa insegurança, que sentimento veio? Qual o sentimento que veio? Qual a sensação que veio dessa insegurança? Veio, às vezes, pode ter vindo uma sensação no corpo, tá? Sensação pode ser um frio no estômago, pode ser um aperto no peito, pode ser um nó na garganta, pode ser uma pressão na cabeça, pode vir várias sensações, tá? Ou uma ou outra, fique-se nessa sensação e também tente lembrar qual foi o último dia que a insegurança chegou, por qual motivo foi, e daí procure acessar, porque a ideia da EFT é essa, acessamos o problema que é um dificultador para poder desbloquear, tá? Então, vamos lá. Olhando para essa insegurança, procure também dar uma nota de 0 a 10, o quanto a insegurança é forte. Tá sendo 10 muito forte, ok? Ok, então, depois no final é só reavaliar. Vamos batendo aqui no ponto do Karatê, eu falo a frase e vocês repetem, tá? Mesmo que eu sinta essa insegurança e isso atrapalha a minha vida, ainda assim, eu procuro aceitar esse problema e procuro me aceitar profunda e completamente. Mais uma vez, mesmo que eu sinta essa insegurança que atrapalha a minha vida, ainda assim, eu procuro aceitar esse problema e procuro me aceitar profunda e completamente. Mais uma vez, mesmo que eu sinta essa insegurança que atrapalha a minha vida, ainda assim, eu procuro aceitar esse problema e procuro me aceitar profunda e completamente. Ok, solte os braços, continue deixando a respiração correr solta e vamos tocando aqui nos pontos energéticos. essa insegurança é muito difícil lidar com essa insegurança. Isso tem atrapalhado a minha vida. Tem atrapalhado meus relacionamentos, meu trabalho, tem feito eu me sentir muito mal como pessoa. Às vezes me sinto bem fragilizada e não consigo encontrar forças. Tenho sensações no corpo, um frio no estômago, um aperto no peito, até um desânimo. E não sei lidar muito com tudo isso. Me sinto intimidada. Procure entender por que eu sinto isso. E também procuro buscar uma resposta de como resolver isso. Mas eu não sei. Ainda não olhei profundamente para isso. Talvez eu precise buscar a origem dessa minha insegurança. Quando começou essa insegurança? Pode ser que a primeira vez que eu tenha me sentido insegura tenha sido na infância. eu não me sentia segura em casa. Não tinha um ambiente muito seguro. Eu não me sentia protegida. mas eu cresci e até que dei um jeito. E mesmo agora como adulta sinto algumas sensações algumas percepções que me deixam bem abaladas. É como se a minha mente viajasse para o passado. é como se as emoções da infância surgissem agora. Aquela insegurança da criança. Como eu posso fortalecer o meu lado adulto se eu tenho uma criança ferida em mim? talvez eu precise acolher essa criança. Talvez eu precise proteger essa criança. Porque de alguma forma essa criança busca por proteção. E enquanto eu não acolher e proteger essa criança, ela fica me trazendo mais sensações de insegurança. Mas como ela é parte de mim, os sentimentos dela impactam a minha vida no momento presente. E quanto mais eu me unir a ela, quanto mais eu ajudá-la, quanto mais eu acolher a minha criança, mais eu poderei sentir força, mais equilíbrio eu poderei sentir. sentir. Então por isso agora eu me abro a oportunidade de ajudar a minha criança a se sentir mais segura. E assim eu na minha vida adulta também poderei me sentir mais segura. Respire fundo, soltem os braços, fiquem um minutinho só observando as sensações, fiquem observando os pensamentos que vêm, observem imagens, lembranças, feedback, informações, tudo o que estiver vindo, tá? Tudo o que vier é importante, porque nós estamos aí tentando pegar informações, tirar informações, coletar informações do inconsciente, tá? Procure avaliar também, pra quem conseguiu dar uma nota lá no início do exercício, procura avaliar se a nota continua igual. A ideia é que ela tenha começado a baixar, e daí quanto mais fizer o exercício, mais baixinha ela vai ficando. fazendo até a nota ficar uns quatro, cinco ou quatro, já tá bem tranquilo, tá? Já tá no caminho de uma mudança. Até chegar a essa nota, por enquanto, seria só um treino, um treino, porque uma mudança, ela se instala, ela acontece por força de um novo hábito. Pra nós instalarmos um novo hábito, é preciso repetições. então nós precisamos fazer mais vezes o exercício, nós precisamos nos conectar com a criança mais vezes, nós precisamos olhar pra ver onde tá o nosso ponto sensível. Sabe aquela listinha que eu falei lá no início? No início não, agora há pouco. Então, olhem pra essa listinha. Alguém quer compartilhar aqui como se sentiu com o exercício, se gostou, se fez sentido, se sentiu que a reflexão é... foi importante, foi que fez sentido, que fez a diferença alguma coisa aí? Ou só do exercício, tá? Sentiu melhor com o exercício, quem quiser compartilhar, tá tudo certo, tá, gente? Se não quiserem compartilhar, tá tudo certo. a ideia é que comece um caminho, um caminho que é um caminho que precisa ser dado atenção, seriedade, um caminho de mudança, de acolhimento, tá? Eu mesma já tive muitas questões com insegurança, eu mesmo já me senti, achava que eu era uma pessoa segura, e daí quando eu era testada, colocada em teste, ficou um pouco ansiosa, Beth? Às vezes é normal, tá? Procure ver a nota, se baixou. Se não baixou, tá se sentindo leve, Áurea? Que legal. Beth, se a nota não baixou, recomendo que você faça de novo, porque provavelmente o exercício vai ficar gravado, tá? Faça de novo, procure fazer respirações profundas, umas três vezes, respirações profundas antes de começar o exercício, tá? E também tem outras variações desse exercício lá no meu canal do YouTube. Então, como eu estava dizendo, eu achava que eu era uma pessoa bem segura, então, quando eu era pressionada e colocada, testada, né? Até mesmo no trabalho, logo que eu comecei a trabalhar no mercado corporativo, então, eu tinha uns surtos, às vezes, que até eu me estranhava, só que eu não tinha consciência do que estava acontecendo, então, depois de muito perrengue, depois de muito trabalho, de muita luta, eu consegui ter essa percepção de que precisava ir mais a fundo, que enquanto eu não fosse mais a fundo, enquanto eu não olhasse para essa parte emocional mais a fundo, só de forma superficial, as coisas não iriam andar, então, é assim mesmo, tá? A gente está num processo, um processo de aprendizagem, de crescimento, de evolução, e a pergunta é, o quanto eu estou disponível, aberta e comprometida com a mudança que eu quero para a minha vida? É o que cada um precisa se fazer, essa pergunta, né? E quando eu falo mudança, ela principalmente, principalmente, a gente fala, é no campo emocional, porque muitas vezes a pessoa está focada em outras áreas da vida, mas se ela não resolver a área profissional primeiro, vai continuar uma bagunça, gente, vai continuar uma bagunça. Lembra que eu falei ontem da inteligência emocional? Às vezes, até a própria insegurança faz a pessoa se atrapalhar bastante na profissão, bastante mesmo, então, às vezes, conforme se não tiver um equilíbrio, se não tiver uma inteligência emocional, uma transição de carreira sem essa parte amparada, protegida, fortalecida, ela pode continuar a trazer altos e baixos, quer dizer, altos e baixos todos nós temos, eu quero dizer, turbulências para a vida, tá bom? Gente, é isso, então, gratidão imensa pela presença de todos, gratidão pela troca de energia amorosa, espero que vocês possam aproveitar esse vídeo aqui mais vezes, todos os vídeos estão ficando gravados, é só vocês virem ali, eu acho que coloquei, vou colocar no stories que eles não ficam gravados na página dos posts, logo abaixo do meu perfil, eles estão gravados, você tem que clicar no iconezinho do IGTV que é do meio, que daí ele aparece só a parte de vídeos, tá? Não sei porquê, porque outras pessoas gravam as lives e ficam no lugar normal com todo mundo, como todo mundo faz, mas eu ainda não descobri qual que é a questão. Gratidão, gratidão Áurea, gratidão Beth, gratidão Débora, não vi o nome de mais ninguém aqui, gratidão a todas então, tá? Um bom restinho de domingo, tá? Uma semana abençoada, iluminada, e amanhã esse mesmo horário, segunda-feira às 19 horas, se Deus quiser, estamos aqui para trabalhar um outro tema que eu ainda não sei qual é, eu vou colocar no stories mais tarde, tá? Logo mais tarde eu coloco no stories qual é o tema de amanhã? Possivelmente vai ser um tema bem polêmico, Maiara, gratidão também, o tema de amanhã é bem polêmico, eu acho que até sei qual é o tema, mas não tenho bem certeza, prefiro não adiantar, então vai ser bem importante de amanhã também, tá? Todos são importantes, mas de amanhã não deixem de estar por aqui às 19 horas, tá? Gratidão, gratidão. Beijinho.